Última aula, então a gente explicou sobre essa questão do estado de refúgio, e agora a gente vai passar para a última amostra, que é por sufocamento. Quais são as averotas, quais são as transgressões que eu posso cometer para chegar a ter essa nuvenzinha negra, essa clipar nessa casa espiritual em cima de mim. Então, primeira, adultério, adultério. O cara lá pula cerca ou a mulher que pula cerca, essa clipar vem para os dois, vem para o amante ou para a amante e para o cara que está pulando a cerca. Lembrando muito bem, não é só o cara que está pulando a cerca, o amante também recebe a clipar, recebe a caixa espiritual, tá bom? Segundo, sequestro, o cara que é o sequestrador, tá bom? Não é simples, esse mundo não é, eu já falei várias vezes, não é um abandono, tem consequência, não adianta o cara ser bandido, o cara ser malandro e o cara ficar achando que não vai acontecer nada. Sim, vai acontecer, tá bom? O sequestrou, recebeu essa clipar, depois não sabe por que morreu sufocado, morreu com corona, morreu com alguma coisa, foi um naufrágio ali, enfim, morreu afogado e tal, entre aspas. E etc, quer dizer, vamos lá. Próximo, sabe o que vai contra Alarrado Sanhedrin e ensina para outros, aumentando o Marlocket em Amistraíla. Você vai ter uma definição bem grandinha, que é o famoso, vamos ser sinceros aqui, o Rav que é reformista, o reformista que vem, inventa as próprias Alarrota, inventa as próprias leis, foge completamente da Alarrá, não sabe como verificar uma Alarrá, mal sabe ver uma Alarrá. Olha só que pesado, até que ponto chega o Mar-Shah, ele tem uma explicação sobre o Masset Sotá, da Rav Beita Mudália, na página 22a, onde ele fala, a pessoa que vê Alarrá pelo Shulha Narur, Shulha Narur, apenas, é considerada um ignorante. Como assim? Ele fala que para a pessoa realmente saber Alarrá, ela tem que saber desde a Gemará até a Alarrá final. Não é à toa que eu cito a Gemará, eu cito o Rishonima, eu cito a Haronima, de vez em quando eu cito o Shulha Narur, mas se perguntar para mim, eu vou citar desde a Gemará, por quê? Porque é essencial você saber desde a fonte, de aonde está sendo, porque aí você entende o motivo daquela Alarrá, você entende não somente aquela Alarrá, mas toda a sombra de Alarró, a área de Alarró dali. Então o cara que vem focando assim, pode fazer ou não pode? Ah, pode, como assim? É, pode, ou a pessoa fala, olha, eu acho que é assim. Como assim você acha? Você está botando o cara no game, não por causa disso, cara. Tipo, você enxerga, veja onde você está. Tem muita gente que hoje em dia se diz que é Rabino, mas é Rabanete. Entendeu? A gente vê como é que você define quem é o Rávido de verdade, quando a Torá dele justifica ele. Quando você vê que ele não precisa montar e falar que o Rabino X, Rabino Y, Rabino Z, esse é um Rabino ruim. E sim, a pessoa que começa a trazer bilhões de fontes, começa a metralhar, começa a falar de Torá em cima de Torá, você fala, caramba, olha só esse conhecimento dele. A Torá glorifica ele, a Torá eleva ele. Ele não precisa se montar em cima de outro trabalho. Esse Rabino que quer se montar em cima de outro trabalho, coloca a volta recebendo o clipar de Heineck, clipar de sufocamento, como o próprio Amel Hotzaneh, no capítulo 14 diz. Tá bom? Próximo, falso profeta. Falso profeta, você fala, ah, peraí, mas pô, Yeshua não era falso profeta, então como é que fez, não sei o quê? O falso profeta, ele tem duas categorias. Tem o cara que realmente é o charlatão, e tem o cara que tá fazendo através de feitiçaria, através de tal, não sei o quê. O cara que tá fazendo através de feitiçaria, a gente já viu que é morte por apedrejamento. Agora, o cara que é charlatão, tá só fingindo ser algo que não é, a morte dele é por Heineck, é por sufocamento, tá bom? Próximo, o cara que profetiza através de Avodazará. Esse é o último. O cara que profetiza através de idolatria, é um cara que ele realmente tá acertando, ele tá vendo o futuro, mas ele tá fazendo isso através de impurificar por completo a sua alma, tá fazendo através de conjurar demônios, tá fazendo através de macumba, tá fazendo através de todo tipo, urbana, sabe, não sei o quê, todo tipo de prática que é completamente proibida. E sendo assim, a gente termina as quatro mortes, a gente termina sobre quais são os motivos que podem levar às transgressões. Mas a pessoa tem que tomar cuidado, eu espero que vocês tenham anotado direitinho. Doutora, a morte que a pessoa vai ter, ela é, aquela morte é de 60, 70 anos, ou ela pode morrer com sufocamento, com 80 anos? Então, foi o que eu expliquei na aula sobre careta, sobre desligamento da alma, que pode ser que ela morra mais cedo, pode ser que ela morra mais cedo. Ah, lembrei de mais um aqui, lembrei de mais um aqui que eu não escrevi. O Zaken Minae, olha que pesado, que é o velho, que é safadinho, o famoso tio Sukita, o cara que realmente chega numa idade mais avançada, e ele continua com aquelas tavotas, aqueles desejos mundanos. Isso está escrito em uma série, precisa rir na página 113b, que é uma dos quatro tipos de pessoas que Hashem odeia. Odeia a ponto de sim criar também essa característica, tá bom? Tem que tomar cuidado também com isso. Morte por sufocamento, é morte por sufocamento isso. Então, da idade, pode morrer com qualquer idade? Então, se a pessoa falecer com menos idade, como a gente explicou em uma série de morrer, que ela está na página 28A, é o que a gente chama de caretbo-lamazê. É o desligamento da alma nesse mundo, que é um resto, é a bondade de Hashem. Porque Hashem está vendo assim, cara, se esse cara continuar fazendo isso, ele vai acabar pecando, e vai entrar em problemas maiores. Vou matar ele aqui. Se for a pessoa com 70, 80 anos, e fez isso na vida dela, e morreu tarde, mas morreu por alguma doença, morreu por algum desses tipos que a gente explicou, alguma ramificação desses tipos de mortes bizarras, sim, é morte por Aramidot Beidin, mas pode ser considerado ou seja, a pessoa morre, vai ter que voltar à reencarnação. Ou seja, ela não tem direito de entrar no Gan Eden, tá bom? Porque ela já deu a cota dela. Ou seja, nesse caso, se ela morreu de uma morte bizarra, uma morte estranha, mas foi com menos idade, é melhor do que ela viver mais tempo com aquela que zerar e ela não ter efeito de chuvar. Tudo isso, eu tô falando, caso a pessoa não tenha efeito de chuvar. Bom?